Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora sobre estelionato, porque mais um caso de estelionato foi registrado aqui em Três Lagoas, Alfredo. Foi, Ana. Infelizmente, dessa vez foi um idoso, 75 anos, que foi até uma delegacia de Polícia Civil, a DEPAC, para registrar um boletim de ocorrência após ter os seus cartões bancários clonados e um empréstimo feito em seu nome, após supostamente ter feito uma compra de um equipamento eletrônico. De acordo com esse idoso de 75 anos, ele teria sido abordado por dois vendedores que teriam parado em frente da sua casa com o veículo Kombi e ofertado pra ele um aparelho massageador elétrico no valor de R$ 957. Acreditando que estaria fazendo um bom negócio, o idoso acabou comprando o produto e durante essa tentativa de compra foi feito ali o cadastro dele e o vendedor disse que posteriormente voltaria para fazer a entrega do produto e o arremate da venda. Após o vendedor retornar na residência desse idoso no dia 31, ontem, acabou ali fechando o acordo e o idoso acabou descobrindo que haviam feito em seu nome três empréstimos, um no valor de R$ 1.303 e o outro no valor de R$ 1.213, totalizando R$ 2.500 retirados do nome desse idoso. O idoso procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência que já abriu um quieto para investigar e ele repassou aí os contatos desses vendedores porque ele acredita que após o cadastro feito os dados dele teriam sido utilizados para ser feito esse empréstimo. E a polícia tenta descobrir se de fato foi o que o idoso relatou ou se outra pessoa acabou fazendo o empréstimo no nome dele e acabou aí por sorte, por azar, perdão, esses vendedores aí acabando a sua bronca. O que se sabe é que o idoso acabou ficando com a dívida de R$ 2.500 em seu nome após esse empréstimo fraudulento ter sido feito no nome dele, Ana.